Pessoal, hoje a gente vai estar vendo uma build da Ellen. Bem, pessoal, pra gente começar esse guia, a gente vai começar pela arma dela. Qual arma mais interessante pra você estar utilizando nela é essa daqui, né? A própria arma dela, a arma aqui do tubarão, o fissurante das profundezas. Já a melhor opção fit to play é essa daqui, né? Do Jiraya, tá? O motor de constelação. Você pega essa arma aqui fazendo os objetivos e você pega também, aqui ó, na loja, craftando ela, né? Você pode craftar ela também. Agora os discos dela, como é que vai ficar? Olha, você pode utilizar três conjuntos na Ellen. Você pode estar utilizando aqui o conjunto aqui do Baiacu, tá? O conjunto vai aumentar em 8% a taxa de perfuração. E quando você utilizar o Supremo do personagem, né? Vai aumentar em 20% o dano dele, né? E vai aumentar o ataque do portador em 15% por 12 segundos. Esse conjunto aqui é mais pra quem gosta de dano explosivo. Outro conjunto que você pode utilizar é o Metal Polar. Eles vão aumentar o dano do gelo dela em 10%. E vão aumentar o ataque básico e o ataque rápido em 20%. Sempre que você congelar ou estirassar, né? Um inimigo que aumenta 20% do bônus do dano por 12 segundos, tá? Esse aqui é um bom conjunto pra você estar utilizando nela mais... é de dano mais pacífico, né? Mais ali de batalha no geral. Por último, você tem esse conjunto aqui do Pica-Pau. No qual esse conjunto aqui é um conjunto, se dizer, universal. Praticamente você pode utilizar esse conjunto aqui em qualquer outro DPS, né? E é um conjunto, ao meu ver, mais fit to play, né? Por causa que você é aprimorando esse conjunto, fazendo ele meio que perfeito, né? Como eu falei, você pode utilizar esse conjunto em qualquer outro DPS. Por exemplo, ah, você quer passar esse conjunto dialing pra um outro DPS, você pode pegar essas mesmas peças, né? E passar pra outro DPS, tá? Por causa que esse conjunto aumenta a taxa crítica do personagem em 8%, né? E ao você causar dano crítico com ataque básico ou contra esquiva ou ataque especial reforçado, né? Aumenta o ataque em 9% durante 6 segundos. Então, esse conjunto aqui, ao meu ver, é o mais fit to play, que é o conjunto que eu utilizo, né? Já que a minha conta é fit to play, né? Eu utilizo mais esse conjunto, já que caso eu precise passar pra outro personagem, né? Ele funciona, tá? Então você vê aí qual que é o que te mais interessa, né? O que é o mais interessante pra você. Os mais recomendados é o do polar, né? O que de aumento de gelo como principal. Ou esse daqui, né? Que é o universal. O terceiro lá, que é mais de dano explosivo, é o que o pessoal menos indica. É mais, vai dar preferência de você, tá? Agora, você vai estar pegando 4 peças de um desses 3 conjuntos. Os outros 2, ou você pega aqui o pica-pau aqui, que aumenta a taxa crítica. Ou você pega aqui o do dano de gelo. Agora, como é que vai ficar os status, né? Aqui dos discos, né? Olha, os 3 primeiros discos, os status deles são fixos, né? Então a gente vai estar vendo aqui somente do quarto ao sexto, tá? Porque esses 3 aqui, primeiro, todos eles são fixos, né? Sempre vai vir aí HP, sempre vai vir ataque, sempre vai vir defesa, né? Agora, aqui no quarto, ou você pega acerto crítico ou dano crítico, né? O meu aqui tá até errado, tá? Porque eu ainda não consegui pegar. Mas o mais interessante é você pegar ou acerto crítico ou dano crítico, como principal, aqui no quarto disco. No quinto, o mais interessante é você pegar o dano elemental do personagem, né? No caso da Ellen, como o ataque dela é gelo, né? Então você tem que pegar aumento de porcentagem de gelo. É o mais interessante pra você estar pegando, né? Mas você também pode estar pegando a taxa de perfuração, como é o meu aqui no caso, mas eu mesmo quero o ataque de gelo, acho melhor, né? Mas por enquanto eu tô com essa queda de taxa de perfuração até conseguir um... de dano de gelo, né? Pra substituir esse daqui. Ou você pode pegar ataque, né? Um desses 3 status, tá? Então, ou aumento de ataque de gelo, né? Ou taxa de perfuração ou ataque porcentagem, tá? Como principal aqui do quinto disco. No sexto disco, esse daqui que eu tô utilizando, ataque, tá? Ataque porcentagem, você coloca aí no sexto disco, tá bom? Agora, referente aos status aleatórios, né? Os status secundários, né? Como é que vai ficar? Os status secundários, é interessante você pegar aí taxa crítica, dano crítico, ataque, taxa de perfuração, né? Esses status são os mais referentes aí pra... Tá colocando... Tá colocando a listinha aí, né? Na tela, mas esses são os status secundários que são interessantes que você está pegando aqui nos secundários. Agora, o up aqui das habilidades dela, né? Prioridade ultimate, né? A suprema dela. Depois, a habilidade especial dela, né? Depois, o ataque base. Aqui, a troca. E por último, aqui, a esquina. Agora, o time mais interessante pra ela é esse daqui. Ela como DPS. O licão como atordoador, né? E a sokaka aqui como suporte, né? Caso você não tenha um licão, ou você pega, por exemplo, aqui a abe, né? Pra estar substituindo ele. Ou se você tiver pego a coleda aqui, né? Ela também pode estar substituindo o licão. O ruim é que a coleda, assim como a abe, você perde o efeito lá de conjunto de 3G3 aqui, né? Já que a coleda, ela não é nem da mesma facção, né? E nem do mesmo elemento, né? Então, não funcionaria, né? Mas, é uma opção, caso você não tenha o licão. Então, galera, essa é a build aí da Ellen. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Discutiu o conteúdo, não deixe de deixar aqui o like, porque eu estou ajudando o canal. Caso vocês querem receber mais conteúdos como esse, basta inscrever, né? Seja notificado, é só o celular lá. Até isso aí. Até a próxima aí. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri